Casa da Cultura, das Letras, do Conhecimento. Biblioteca tradicional e também virtual, seguindo a tendência da tecnologia da informação. A Biblioteca Juiz Federal Abdias Neves completa 40 anos de existência. Localizada no prédio do Senajus, onde funcionou a sede da Justiça Federal no estado do Piauí, a biblioteca tem relevantes serviços prestados à comunidade nestas quatro décadas. Então, no Viva, nos 40 anos da biblioteca, toda essa trajetória de bons serviços prestados à comunidade estudantil que nos procura. Nós temos aqui no Senajus, que ela, desde 2009, 7 de abril de 2009, ela passou a compor o Senajus, o Centro Nacional da Cultura da Justiça Federal. Então, aqui estamos, nós já batemos o número de mais de 6 mil usuários por mês. A nossa sala virtual tem mais de 3 mil usuários por mês frequentando e já formou muita gente, muita gente já passou por aqui, não só estudando com o nosso acervo, a partir do nosso acervo, mas com os livros dele, aproveitando o nosso espaço, salas amplas, climatizadas. E muitos deles, quando passam no vestibular ou passam no concurso, eles vêm aqui. Como parte das comemorações, a exposição Teresina em Aquarelas e também um acervo sobre momentos importantes da história da capital. A biblioteca, ela hoje representa um ponto de apoio a aproximadamente 15 mil consulentes mensalmente. Nós temos um acervo de aproximadamente 40 mil livros. Hoje a gente tem uma programação que é, vamos dizer assim, para a gente coroar esses 40 anos de prestação de serviços que essa biblioteca presta ao povo de Teresina. Espaço ampliado e reformado, com um acervo com mais de 40 mil exemplares. A qualidade da biblioteca é comprovada por quem a frequenta diariamente. São 40 anos de as pessoas ajudam, a pessoa tem livros disponíveis, tem um local propício para estudar, boa eliminação e em bom silêncio.